Gostaria de agradecer ao Paulo por ter aceitado o convite, Paulo Holanda, que é uma das pessoas nesse país que mais entende sobre biobancos. Então, gostaria muito de agradecer a participação e por compartilhar seu conhecimento aqui com a gente. Paulo, a palavra é sua. Por favor, tente assumir o controle da apresentação e se você não conseguir, me avise, por favor, que se precisar, a gente passa a apresentação para você. Perfeito. Eu acho que deu certo, deu certo? Deu, deu sim. Tá bom. Obrigado, Daiane, obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho e pela generosidade, mas eu tenho que discordar, não é possível que eu seja a pessoa que mais entende de biobanco no Brasil, não aceita esse posto. E, de qualquer forma, muito obrigado, é sempre um grande prazer, eu sempre venho com muito carinho para atender nos convites da Fiocruz, porque eu tenho uma admiração enorme pela instituição e uma grande expectativa agora nessa rede de Fiocruz de biobancos, eu tenho uma grande expectativa, acho que isso é uma iniciativa enorme. Mas, vamos lá, então, espero ser breve, e aí a gente tem um espaço para perguntas e respostas, eu vou tratá-las com toda atenção, mas já adianto que ao final, no último slide, tenha o meu contato, por favor, fiquem à vontade para a gente conversar sobre qualquer ponto que ficou em dúvida ou alguma coisa assim, assim como eu também digo a vocês moderadores, se quiserem me interromper a qualquer momento, fiquem à vontade, tá? Então, vamos lá, o convite foi para conversar sobre as normas e diretrizes internacionais para armazenamento de nossas biológicas humanas em pesquisa, e eu vou contextualizar um pouquinho antes da gente falar especificamente delas. Óbvio que não dá para falar de todas elas, eu vou apenas citá-las, mas de novo, vocês têm aí meu contato, e daí a gente pode conversar mais profundamente sobre cada uma delas, de acordo com a necessidade de vocês. Bom, primeiro de tudo, assim, por que a gente, qual é a importância da gente ter essas normas, né? Então, hoje em dia, a gente, é muito fácil da gente entender que o ambiente da pesquisa é de competição. Para quem não está acostumado com esse termo, a competição é a mistura da competição com a colaboração, né? Então, vocês sabem que a pesquisa, às vezes, um grupo e outro grupo competem para tentar ou chegar em maiores avanços, ou chegar mais rápido, ou de alguma forma, até pelos recursos. Então, existe, sim, uma competição, ao mesmo tempo que existe uma colaboração. É um ambiente colaborativo, né? A produção do conhecimento, a publicação, o acesso ao material, a disponibilização, também é um ambiente colaborativo, né? Então, todo mundo sabe que faz parte do pesquisador essa índole colaborativa. Então, hoje em dia, o ambiente de pesquisa, a gente trata num nível de coopetição, é uma colaboração com competição. Mas para que isso aconteça de uma maneira produtiva, frutífera e prolífica, a gente precisa entender que precisam ser, alguns conceitos precisam ser tomados como regras, né? Por exemplo, a confiabilidade, a comparabilidade entre o que se está comparando em diferentes lugares, né? A possibilidade de se comparar e, principalmente, a reprodutibilidade desses resultados obtidos. Isso é extremamente necessário. E aí, então, que entra o termo, né? Que a gente usa de padronização. O que eu, pessoalmente, não sou muito fã. Eu gosto mais da normalização. É porque a gente usa o termo, né? Ao pé da letra da tradução e para não usar os anglicismos, a gente terminou usando o termo padrão, o que pode levar a alguma confusão. O termo correto é a normalização. Por que normalização? Porque são normas. É o que traz para normal. Lembra de Gauss. Trazer para dentro daquilo que a gente entende onde se concentra as maiores ocorrências, né? E aí a gente consegue entender ali como é o normal. Então, é para isso que existem as normas e diretrizes, né? E daí, olha só que curioso, né? Falando sobre reprodutibilidade, a gente vive numa era da irreprodutibilidade. Há mais de 20 anos atrás, já começou a perceber um problema seríssimo no fato de a gente estar contaminando a nossa ciência com questões ligadas à falta de reprodutibilidade. Esse estudo já vai fazer aí mais de 10 anos, né? Desculpa, esse estudo já vai fazer quase 10 anos. Olha só que interessante, né? Então, no que foi gasto estimadamente na pesquisa nos Estados Unidos por ano, até o ano de 2015, era em torno de um pouco mais de 55 bilhões de dólares. Metade disso, exatamente a metade disso, foi dinheiro jogado fora, porque não se conseguiam reproduzir os resultados, não se conseguiam reproduzir os experimentos, não conseguiam se reproduzir sequer a obtenção, a fonte de obtenção daqueles dados, né? Então, assim, isso é muito preocupante. E dessa metade, a gente tem mais de um terço responsável pela falta de reprodutibilidade, a questão do material de referência, né? Os reagentes biológicos, o material biológico. Aí depois a gente tem outros fatores, como o design dos estudos, né? As amostras, enfim, né? Como a gente reporta esses dados, como a gente analisa esses dados, os protocolos laboratoriais. E daí, então, tem um estudo muito bacana, na verdade, não é um estudo, é um editorial, né? Muito bacana, que ele fala sobre a... essa era da crise reprodutiva, né? Então, essa era da crise reprodutiva, ela é muito... mudou alguma coisa para mim aqui? mudou para vocês também? Ou não? Não? A gente continua vendo a apresentação normalmente. Tá bom, obrigado. Desculpa, interromper aqui para mim. Ele continua mudando, mas vamos em frente. Ele, ele... Então, essa... essa crise, né? Da reprodução, eles entrevistaram mais de 1.500 pesquisadores de alguns setores, de algumas áreas do conhecimento diferentes, né? E perguntavam para eles e também iam em busca de evidências sobre como que é, como que a gente consegue categorizar essa era, né? Dessa crise de reprodutibilidade. E daí, então, olha que interessante, um terço deles não sequer tem estabelecido qualquer procedimento para garantir a reprodutibilidade, né? Faz qualquer abordagem para garantir a reprodutibilidade, né? E a grande maioria deles, né? Dois terços deles, na verdade, eles nem... Mais de dois terços deles, eles há muito pouco tempo introduzem isso na rotina, né? Outra coisa que é interessante, eles perguntaram, né? Se eles já falharam alguma vez em reproduzir um experimento. E olha que interessante, alguns deles, eles não conseguem reproduzir o próprio experimento. E eu digo que não são alguns. Mais da metade em algumas áreas, ele não consegue reproduzir o próprio experimento, né? Então, isso é muito grave, isso é muito sério, né? E daí, quais são esses fatores, né? Que contribuem para a reprodutibilidade na pesquisa? Então, tem diversos fatores. E aí, a gente tem diversos mesmo, né? Esses 1.500 pesquisadores, entre eles, alguns de grande expressividade, né? Eles falam de tudo. Eles falam desde questões estatísticas, questões de pressão para publicação, várias coisas, inclusive até falta de sorte. Alguns acham que é falta de sorte, não conseguir reproduzir um experimento. Mas a gente consegue analisando e pensando, refletindo um pouco sobre esses pontos, que a gente realmente pode melhorar algumas coisas, sabe? Algumas coisas que a gente faz podem melhorar e elas direcionam ao uso dessas boas práticas, dessas melhores formas de se abordar alguma coisa para se chegar a um propósito pretendido, né? E daí, eles perguntaram também o que a gente poderia fazer para poder impulsionar, né? A reprodutibilidade. Eles falaram algumas coisas aqui, tem o top 10 deles e olha que interessante, todos eles estão, de alguma forma, atrelado, direcionado, abordado ou incentivado ou até muito cobrado pelas diretrizes e pelas normas internacionais. Então, eu me apoiei no ponto da reprodutibilidade, que hoje é um dos grandes fatores que atravancam o avanço da ciência, que geram enormes prejuízos. Mas a gente... E aí, eu não vou trazer todos os benefícios das diretrizes e normas. Mas ainda falando sobre a pesquisa científica e isso, a partir de 2010, não sei se vocês lembram, na época de 2010, houve um problema com uma célula Rila, que ela foi distribuída com um erro de identificação. E aí, eles fizeram um estudo vendo o quanto aquilo poderia ter contaminado a publicação bibliográfica, ou a publicação científica. E olha só que coisa expressiva, né? Então, assim, dentro... Só usando aquela Rila que foi distribuída, mais de 8 mil artigos científicos na área de oncologia foram publicados usando aquela célula, aquela linhagem que estava com erro de identificação, produzindo resultados. e imagina a propagação disso. Então, a nossa bibliografia está contaminada. Muitos de vocês devem ser revisores de revistas e periódicos e sabem como é difícil, né? A gente poder ter certeza que aquele resultado é verídico, é reprodutível. E tem a questão, lógico, da análise estatística, mas tem outras coisas, né? Então, assim, é muito difícil a gente controlar depois que aquilo já começou a viralizar dentro das publicações científicas. Então, tudo isso, gente, a comparabilidade, a confiabilidade, a reprodutibilidade na pesquisa, ela converge para algo que a gente entende que é primordial, que é evitar as discrepâncias entre os resultados dos diferentes estudos. Quem que faz isso? Quem que promove isso? Qual foi o instrumento criado para fazer isso? A normalização, né? Então, as normas ou os estándares, os padrões, daí vem o nome padronização, então essas normas, elas são as traduções em termos técnicos do que se espera de alguma coisa, são requisitos específicos, né? Então, eles são feitos por organismos de normalização. E agora vamos começar a trazer um pouco a diferença entre norma e diretriz. As diretrizes, os guidelines, né? Eles são recomendações. Então, nós não estamos falando mais de requisitos, nós estamos falando de recomendações. É o que se entende como a melhor forma de abordar algo, a melhor prática para se abordar algo, né? E aí, quando eu quero atingir um objetivo, um resultado com eficácia, eficiência e conhecimento de valor, eu posso seguir aquele caminho, aquele guia que me leva até lá. A gente começa a entender agora algumas diferenças entre as normas e as diretrizes. As normas, elas trazem requisitos. Uma vez adotadas, eles têm que ser seguidos, eles têm que ser seguidos. Eles são adotados. Essas normas, elas existem para regular setores, para regular mercados, mas mais do que isso, é para harmonizá-los, para trazer uma homogeneização na forma de fazer, de praticar, das práticas naquele local. Então, elas são feitas de forma para quebrar, para derrubar ou para sobrepor barreiras técnicas, barreiras comerciais. Elas são feitas para serem adotadas globalmente. Elas precisam fazer sentido em diversos blocos econômicos, em diversas realidades, e por isso elas são desenvolvidas em consenso. As normas, elas são feitas em consenso. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da 20387, a gente está falando de biobancos bastante, então a 20387, a época da sua publicação, ela envolveu 43 países, mais de uma centena de especialistas, discutindo requisito a requisito para chegar em um consenso internacional de qual seria a melhor abordagem para descrever um requisito. e, além do mais, elas são, as normas são sistematicamente revisadas, então elas são atualizadas com muita constância. A ISO 20387, ela foi publicada, três anos depois ela já entrou no processo de revisão, a partir do ano que vem a gente já vai começar a revisar aquela norma para publicar a nova revisão da norma. Isso é sistemático, isso acontece, e dessa vez tem quase 60 países participando, e novos contextos e o uso da própria norma traz novas informações que fazem a gente revisitar alguns pontos. As diretrizes já são diferentes, as diretrizes são recomendações, então elas têm uma interpretação subjetiva, não é aquele requisito passa ou não passa, atende ou não atende, conforme ou não conforme, são orientações, são recomendações, são formas de se abordar alguma coisa, não são tão rígidos, você pode ter uma adaptação daquilo de acordo com a sua própria realidade, com a sua própria necessidade. Então, elas geralmente estão voltadas para uma coisa específica, elas não são tão genéricas, elas falam, às vezes, muito especificamente de um tema, de uma forma, de um objetivo. Então, você pode adotar ela, inclusive, de uma maneira complementar com outras recomendações ou com outras duas práticas ou com outras, inclusive, em complementariedade a uma normalização, uma norma técnica. E ela não tem necessariamente essa necessidade de revisão, tem algumas normas, algumas, desculpa, alguns guidelines, algumas diretrizes, que ela tem décadas que nunca foram a própria diretriz da OCDE. Ela foi publicada em 2007, até hoje, não se revisitou, não teve nenhuma atualização nem nada. Então, a da Isber, a sua quarta edição, passaram anos, agora ela está com a quinta edição, vai ser publicada logo mais, mas ela também. E ela envolve especialistas que são convidados a participar daquilo. É lógico que existe todo um trabalho de imparcialidade, todo um trabalho de isenção de conflito de interesse e realmente se promove em boas práticas, mas é diferente de um consenso internacional levando em conta diversas realidades. Não existe uma melhor do que a outra, são coisas diferentes, são coisas complementares, as duas são excelentes, as duas precisam ser entendidas como excelentes ferramentas. E aí, eu tenho diversas opções, muitas opções. Eu tenho normas ISO, eu tenho diretrizes, eu tenho diretrizes de entidades, de sociedades, entidades de classe, eu tenho diversas opções. E aí, eu tenho, por exemplo, normas técnicas específicas para biobancos, que dentro desse contexto eu falo de um monte de tipo de biobanco, mas eu tenho um desdobramento onde eu falo de normas de, por exemplo, e os dados associados a esse material biológico, do biobanco. Eu tenho normas específicas falando sobre a validação dos métodos analíticos e dos métodos de processamento que envolvem essas amostras biológicas dentro desses biobancos. Então, eu tenho uma série de instrumentos que sejam lá normativos, ou instrumentos de normalização, normas internacionais, como diretrizes que fazem isso. Então, eu tenho diretrizes que vão, diretrizes como as diretrizes da OCDE para Centro de Recursos Biológicos, as diretrizes da OCDE para Centro de Recursos Biológicos, especificamente que tem material humano. Eu tenho a Isber, que é uma grande referência na área de biorepositórios, daí, num contexto de biorepositórios internacionalmente falando, e outras, como, por exemplo, dos institutos, o Instituto Nacional de Saúde, que congrega diversas instituições, e aí, entre essas instituições, você tem o Instituto Nacional do Câncer, norte-americano, que congrega uma série de guidelines interessantíssimo, e você tem outras coisas como abordagens de rede, a rede canadense, você tem outras, até coisas extremamente específicas, como, por exemplo, o GA4GH, que é uma aliança global para genômica e saúde, a gente tem o CIOMES, que é um conselho, na verdade, é uma diretriz formada por um conselho de organizações internacionais das ciências médicas, Então, a gente tem diversas coisas que são muito pontuais ou mais genéricas, mas todas elas estão interligadas de alguma forma. Como eu disse para vocês, por exemplo, a quinta edição da ISB, ela está trazendo coisas da CTR-NET, da rede canadense, ela está trazendo a ISO 20387 embaixo do braço em todos os seus módulos, em todas as suas sessões, ela traz a norma de validação, ela traz a norma de sistemas de informação e de publicação de dados alinhado ao WG5 da ISO, do ISO TC276. Então, é isso, é uma conjunção de coisas que funcionam. E aí, no meio desse mar, dessa inundação de documentos normativos e referências para eu seguir, o que eu faço? Eu preciso estabelecer qual é a estratégia do Dibobano. O que vai me fazer adotar uma ISO ou adotar uma diretriz de biopráticas? O que vai me fazer adotar uma diretriz, por exemplo, como a da OCDE genérica, voltada especificamente para prestação de serviços ou, por exemplo, algo muito específico especificamente voltado para, por exemplo, patologia clínica, né? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer é entender qual é a minha estratégia, o que que eu preciso, o que que eu quero. Mas, junto com isso, gente, a gente também precisa lembrar que algumas coisas, elas funcionam de uma maneira diferente quando a gente precisa interagir com esses documentos, né? Esses documentos são todos de adoção voluntária. Todos são de adoção voluntária. Porém, é comum, às vezes, esses documentos se tornarem o que a gente chama de voluntório. Ele é voluntário à adoção, mas se você não adotar, você não participa de um determinado nicho ou não pode, não é legalmente habilitado ou qualificado para fazer algumas atividades. Então, apesar dessa diferença e essa diferença que eu mostrei para vocês, que as diretrizes, elas têm uma área de aplicação específica, as normas técnicas, elas são nacionalmente ou internacionalmente aplicáveis, né? Elas vão mais, mas todas elas estão abaixo das leis e regulamentos. Eles, esses são soberanos. Não importa o que a diretriz diz, não importa o que a norma técnica diz, o que manda é a lei e o regulamento. Às vezes, a gente encontra as leis e os regulamentos obrigando a adoção desses documentos. A gente tem diversos exemplos, a 17.025, a 15.189, as próprias boas práticas de fabricação, as boas práticas laboratoriais, dependendo da área, do setor, ela é obrigatória, ela vira um regulamento, você tem que adotar, você tem que seguir. Então, apesar de todas serem de adoção voluntária, elas podem partir como documentos normativos compulsórios para você desenvolver alguma coisa. Na área da pesquisa, e principalmente na área da pesquisa clínica, onde a gente está falando de amostras biológicas humanas, por toda aquela minha conversa sobre irreprutibilidade, confiança, comparabilidade de pesquisas, eu acho que a adoção de um instrumento como esse só tem a somar com seus objetivos. Enfim, no mundo inteiro essas normas, essas diretrizes são adotadas, essas normas internacionais elas são adotadas e elas são a base para a construção do que hoje são chamadas essas redes colaborativas. Então, eu trouxe alguns, só alguns exemplos, tem muitos exemplos, mas esses exemplos são exemplos de pelo menos um exemplo em cada continente onde eu tenho algum conhecimento, alguma permeabilidade, alguma atividade e eu tenho mais tranquilidade em falar. Então, por exemplo, eu tenho lá na Europa, eu tenho na Ásia, em todos os continentes, o BBMRI, que é uma infraestrutura de pesquisa incrível que foi criada lá na comunidade europeia, ela é muito interessante. A base dela são as diretrizes de boas práticas, agora eles estão nas últimas resoluções das definições do conselho, eles estão adotando a 20387. Então, assim, é muito importante isso, porque isso é o que traz a harmonização, isso é o que traz o contexto de harmonização. Todas essas redes que eu estou citando, elas usam um documento base que ou é uma diretriz, ou é uma norma técnica, ou é um conjunto complementar dessas duas. E agora tem uma iniciativa muito interessante da Organização Mundial de Saúde, através da IARC, eu não sei se vocês conhecem a IARC, o Instituto é uma parte da Organização Mundial de Saúde, que ela está organizando em rede biobancos do mundo inteiro. Então, hoje em dia, ela já compõe mais de 50 biobancos, e o ponto de concentração deles são biobancos dos chamados LINCS, que são países de baixa e média receita, ou baixa e média renda. Enfim, é muito interessante, então eles juntam esses biobancos e eles promovem coisas muito interessantes entre eles, inclusive acesso a coisas que estão dispersas em locais que dificilmente outros biobancos teriam acesso. E a base para a construção dessa rede, de novo, são as normas técnicas, são as diretrizes de boas práticas, a promoção delas dentro da rede é o que faz a rede se consolidar. Isso é muito interessante de observar esse modelo. E aí, por fim, só já terminando aqui a minha fala, a minha contribuição para esse webinar, é que, para onde vai isso? Qual vai ser a tendência dessas normas e diretrizes internacionais? A gente viveu um tempo até ali, final dos anos 80, começo dos anos 90, eu diria que até o final dos anos 90, onde falar em norma técnica, diretriz, parece uma coisa muito burocrática. A gente arrepiava em falar em boas práticas, em diretrizes, porque aquilo atrelava a gente a documentação. Duas coisas. Primeiro, isso não existe mais. A gente, as normas técnicas, as boas normas, as boas diretrizes, elas nem querem mais procedimentos documentados. Elas apostam muito mais em treinamento, em validações, em registros, do que em documentos que você gera. E outra coisa que ficou muito bem clara é que só é refratário a qualidade, ou só é refratário a abordagens como as preconizadas pelas normas técnicas e pelas boas práticas, aqueles que algo tem a esconder. Porque os que não tem, eles estão plenos para aceitar que estão errados e descobrir o caminho para melhorar e fazer certo. Então, a tendência das normas e as diretrizes agora são essas redes colaborativas. Elas estão sendo desenvolvidas, os novos projetos, e eu tenho participado de algumas revisitações ou revisões de diretrizes de boas práticas ou de diretrizes internacionais e também de normas técnicas, elas promovem, elas têm um olhar, um viés muito forte para a promoção da utilização em redes colaborativas. Isso é muito claro quando você pega um documento desse para analisar desde a sua formação, seu desenvolvimento até a sua publicação. Ela tende a acompanhar enormemente os desenvolvimentos tecnológicos, avanços científicos. hoje em dia a gente fala de síntese gênica, hoje em dia a gente tem normas, tem discussões falando sobre essas terapias celulares, as terapias avançadas, as terapias personalizadas. Então, você tem lá terapias que pegam tecido intestinal de um paciente e desenvolvem um medicamento exclusivo para aquele paciente. As normas estão abordando isso, as boas práticas estão abordando isso, as diretrizes estão preocupadas com isso. Então, as novas tendências é tentar seguir esse avanço científico e tecnológico. E, de novo, sem dúvida, a distribuição gaussiana cada vez mais ela promove essa normalização, essa tentativa de fazer com que as coisas aconteçam dentro de uma harmonia, dentro de uma harmonização, de uma homogeneização de práticas a quem adota esses documentos. Então, pessoal, muito obrigado pelo espaço para falar com vocês. Está aí o meu contato. Eu espero que vocês tenham aproveitado e aí eu fico aguardando ao final para poder contribuir com alguma dúvida que tenha ficado. Obrigado.